Oi! De volta para fazer outra gostosurice. Então uns cookies para o lanche. Para qualquer hora, para comer a hora que dá vontade. Olha lá, vamos à receita, gente. Eu coloquei aqui para bater um pacote de manteiga, uma xícara de açúcar mascavo e uma xícara de açúcar. Vou bater até formar um creme homogêneo. É o sal para o barulho! Bem batidinho. Vou colocar agora dois ovos. Um, dois. e uma colher de sobremesa de essência de baunilha. E volto a bater. Olha que lindo! Vou agora bater mais devagar com uma colher de sobremesa de bicarbonato, e duas xícaras e meia de trigo. Eu vou bater metade e depois eu bato outra metade. Olha que belezinha! Meus cookies quase prontos! Agora eu acrescento gotinhas de chocolate, dois xícaras e vou mexer delicadamente para elas incorporarem a minha massa. E está pronto o meu cookie! A massa, né? Agora a gente coloca numa assadeira. Eu como uso só a placa e eu nem unto. Se você for colocar na sua assadeira, põe um papel manteiga porque fica mais fácil de soltar os cookies. Música E se não é uma perdição, uma montanha de cookies para você se deliciar com a turma? Hum! Hum! Crocante! Delícia! E o TAP aqui chorando ainda. Olha só! A gente faz o cookie, eu fiz as bolinhas, quando ele vai para o forno, ele esparrama. Se você não quer um cookie assim grandão como eu fiz, porque a gente gosta do cookie grandão aqui em casa. Se você não quer, quer um cookie menorzinho, faz uma bolinha menorzinha. Delícia! Hum! Hum! É divino, gente! Deixe seu joinha aí, faz um comentário se quiser. Se não estiver inscrito no canal, clica no gatinho aqui do lado, se inscreve. Podem compartilhar os vídeos. Obrigada por estarem aqui. Beijos grandes. Até o próximo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto